Olá gente, bom dia mais uma vez, um dia à nossa frente, que seja um dia super abençoado, de coisas grandiosas. Você tem noção do poder das palavras? Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje através da meditação da Natisha, que escreveu para a gente lá dos Estados Unidos. E ela começa lembrando aqui o poder da palavra de Deus, porque Deus falou e o mundo inteiro surgiu, gente. Uau, que coisa maravilhosa! Essa é uma coisa super fantástica, a coisa mais fantástica de todos os tempos. Agora imagine você, se você estivesse sentado, sentada perto de Deus aí, com tudo escuro ao seu redor, nenhuma forma, nada. E daí pertinho de você, naquele escuro, Deus fala e o universo inteiro é criado. Tudo começa a brotar ao seu redor só pela palavra de Deus. A Bíblia também nos conta que Deus criou o ser humano parecido com Ele e deu para Ele o poder de falar. Isso quer dizer que Ele nos deu a habilidade de sermos criativos quando nós falamos. Pense como as palavras, tanto positivas quanto negativas, impactam a vida. Mesmo que tenham sido faladas coisas a respeito de nós ou para nós, anos atrás, ainda essas palavras permanecem conosco e elas trazem alegria ou tristeza. Eu fico imaginando aqui que você pode estar se lembrando de alguma coisa que você ouviu dos seus pais, ou de alguém que fez parte da sua vida, que decepcionou você, ou então alguém que fez muita diferença, que mudou a história para melhor, simplesmente porque ela viu algo importante em você e manifestou isso. Então, nossa amiga aqui, a Natixa, diz que se ela chega em casa depois de um dia longo e exaustivo e ela começa a descarregar o seu cansaço na família, ela sente que o nível de estresse deles vai aumentando também. Quando ela consegue perceber a diferença nos filhos, quando o marido dela e ela começam a discutir os problemas do dia, ela fica pensando assim, nossa, a gente está influenciando negativamente, né? Mas como é diferente quando ela chega em casa, por exemplo, e você e eu também, e a gente permite que a alegria, o entusiasmo do dia, né? Traga alguma coisa boa de positivo ali para todo mundo. Quando a gente pensa ou busca meios para usar as nossas palavras, para transmitir ânimo, amor e bondade para os outros, nós estamos construindo o nosso caráter para refletir a Jesus e levar o reino dele para as pessoas. Elion White escreveu o seguinte texto, E ao pronunciarem palavras que animam e confortam, vocês vão revelar o brilho da justiça de Cristo e que a justiça de Cristo está habitando no pensamento de vocês. O rei Davi, inclusive, ele orou o seguinte, está lá no Salmo 51, verso 10, Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. No outro texto, Salmo 19, 14, ele fala, As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor Rocha Amir, Redentor meu. A gente, a gente precisa orar para que Deus nos ajude, para que as nossas palavras sejam fontes, não de destruição e de ruína, mas de edificação e ânimo. E eu faço aqui um alerta, um pedido para você. Hoje nós temos, assim, ouvido tantas coisas que têm denegrido a imagem de outras pessoas, que têm trazido problemas, que têm trazido dor, sabe? Coisas que as pessoas estão, palavras que não são apenas faladas, mas são escritas, né? Na internet, nos meios de comunicação, sejamos cuidadosos, né? A palavra de Deus do Inefésios 4,29 diz, Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem. Vamos nessa? Ótimo dia, até amanhã.